E aí vocês me perguntam, Ney, como que funciona o sistema de banners no ZZZ? Então nesse vídeo gostaria de, além de apresentar um guia, um tutorial de como que funciona o busca de sinal que é o sistema de banners no ZZZ, passar algumas calls pra vocês também, para que vocês não dêem algumas flopagens no início do game também, não desperdiciem alguns recursos ou gastem alguns summons no lugar que você não gostaria que fosse, que depois você pensaria assim, nossa, joguei alguns summons errados. Então esse vídeo é pra você já, quando chegar aí o ZZZ, já saber como é que funciona aí o sistema de banners. Então sejam todos bem-vindos a mais do canal do Ney, então bora lá! Pra começar, pra quem joga Genshin Impact e Honkai Starway, principalmente eu que sou jogador de Honkai Starway, vai ficar mais familiarizado com o sistema de banners aqui. Pra quem não joga esses jogos da Royalverse, é bem diferente comparado a outros gachas aí que nós temos no mercado, que eu inclusive já joguei. Então nós temos aqui, normalmente são três banners, temos dois banners limitados e um banner permanente. O banner limitado, ele é de personagem e também de motor, que são os equipamentos, aqui não literalmente equipamentos, mas seria tipo arma e tal, porque a gente tem os equipamentos normais que melhoram os atributos, mas temos esses motores que dão ainda algumas habilidades passivas a mais para os nossos personagens. Então são os equipamentos top-tier, podemos dizer assim, equipamentos especiais. Então são os motores, normalmente os motores limitados são, obviamente, melhores, principalmente tendo uma sinergia com algum personagem que está acompanhando junto com o motor. Toda vez que lança um personagem novo, lança um motor novo que tem como temática, ser um dos melhores ou o melhor motor para ser utilizado como personagem exclusivo com eles, tá certo? Todo banner limitado, ele vem com um personagem S, que seria aí os cinco estrelas, e dois personagens aqui, pelo menos no beta, está vindo com dois, quatro estrelas ou a classe A aqui, que é classe A e classe S, não quatro estrelas e cinco estrelas. Temos os famosos três estrelas, mas aqui são classe B, que são todos motores, não temos personagens classe B, ou é classe A ou é classe S, ok? E os motores não, eles vêm aí classe S, classe A e classe B, tá ok? Inclusive nos motores também, além de vir o motor principal S, vai vir dois motores classe A. Normalmente os classe A, eles são do banner permanente, você pega eles a zoe. Só que quando você pega um personagem repetido, você consegue melhorar as suas habilidades. Então quando você quer melhorar muito um classe A pra você, ou um motor classe A, você pode pegar as suas cópias com mais facilidade nos banner. Eu quero esse carinha azul aqui, deixar ele no máximo. Onde eu pego mais cópias dele? Quando ele estiver no banner, porque se ele não estiver no banner, vai ter outros personagens aqui que vai vir mais vezes, saca? Então fica mais difícil você pegar cópias daquele classe A que você gostaria. Mas eles poderão vir bem aleatório no banner permanente. Como que funciona o banner permanente? Ele é mais ou menos um banner trap, pra quem é mais nobizinho do game. E é um banner meio que você só vai usar ele quando você pegar aqui os gravações originais, que são sumos, que tem aqui os gravações originais criptografadas. Então tem as gravações não criptografadas e as gravações que é criptografada. E também ele tem o mesmo custo de 160 policromos. Policromos seria como se fossem os cristais, as gemas ou os diamantes, tá certo? Então ele custa 160 aqui e 160 aqui também. Então não faz sentido você gastar 160 no banner permanente. Já fica aí a calma pra vocês. Você só vai gastar no banner permanente quando você pegar em algum evento, algum prêmio, gravações originais não criptografadas, né? As comuns. Que foi o que eu fiz inclusive no meu vídeo de sumos. Pra vocês verem como que funciona aí o sumos, qual que foi o meu S garantido e os demais eventos do beta, vou deixar nos cards, tá ok? Então o que que acontece? Nós temos aqui o banner permanente e você só vai gastar, fazer sumos nele quando você utilizar, quando você tiver aqui no gravação original. Ele vai custar a cada 10 sumos, você ganha aí um classe A garantido, aleatório. Pode ser personagem, pode ser motor. E quando você terá 90 sumos, porque eu já dei aqui alguns sumos, você também vai ter um S garantido. Caso você não consiga o S até o 90 sumos, você terá um S garantido. Pode ser tanto personagem, quanto pode ser motor também. Entrando aqui nos detalhes, você poderá verificar aqui os porcentagens também, né? Então é tipo 0,6% pra pegar aí um classe S antes dos 90, né? Aqui não informa do pitch aumentado, né? Que normalmente no Genshin e no Hokkaido Starway, acima de 75 sumos, você tem o pitch aí mais elevado pra conseguir o classe S. Normalmente eu pego no Hokkaido Starway entre 75 e 80 sumos, mas eles não tem essa informação aqui no game. E eu também não tenho sumos pra fazer esse teste aqui com vocês também. Mas vocês podem dar um pause aqui pra conferir aqui as porcentagens em um texto, só pra não prolongar demais o vídeo também, tá ok? Aqui um dos eventos de lançamento que eu trouxe aí no vídeo anterior de sumos e apresentando todos os eventos, um dos eventos é o pitch baixo, que a gente consegue o primeiro S. Ao invés de até 90, é até 50. E os nossos primeiros 50 sumos, a gente tem aqui, na verdade, 5 vezes, né? A gente pode dar 10 sumos e ter 20% de desconto. Então a gente gasta, é, dá 10 sumos, mas na verdade a gente tá gastando 8. Então a gente tem esse evento inicial, que eu vou fechar ele agora com vocês, pra ver se vai aparecer mais alguma coisa. E aqui vai reduzir do 81 para 71 e eu vou conseguir, no mínimo, um classe A também. E beleza. Tá vendo esse 40 barra 30? Também tem uma outra contagem. Mas eu já vou, vai ficar 50 barra 30, que são os sumos que eu dei na minha conta. Então bora lá. Vou mostrar aqui pra vocês como que funcionam os sumos. Essa aqui é a animação. E aqui eu consegui um classe A e o restante de B, porque a cada 10 sumos, você tem um classe A garantido. E os Bs, como eu disse pra vocês, é tudo motores. Não é que provavelmente você vai, é, vem aí um motor classe A. Os Bs, normalmente você vai jogar fora, né? Vai virar moedinha, os classe B. Mas eu ainda não sei se vai ter algum B relevante, né? No início do game, você vai usar até substituir por todos os personagens, no mínimo, classe A. E com muito sacrifício, você vai substituindo os personagens pelos motores classe S. Então vai rodando aqui. Altos motores aqui. Beleza. Então, já fechar essa parte e mostrar ali a contagem, o outro evento que a gente tem aqui dos sumos também. Então veio aqui um classe A. Tá vendo que o classe A veio na frente? E aí contou 9. Então, em alguns sumos, eu tenho a possibilidade de vir 2 classe A, né? Porque aqui o próximo é um A garantido, saca? E aí, talvez nos outros 9 sumos, pode bater os 9% de vir um classe A. E aí eu consigo, no caso, mais sumos, né? Ó, mais um classe A. Então, é isso. E aqui foi para 71, porque eu não consegui um S. Quando eu consigo um S, aí a contagem volta para 90. E aqui foi 50 barra 30. Esse aqui é o outro evento também, somente para banner, que eu estou falando dos eventos de banner, não estou falando dos outros eventos do beta game. Esse evento aqui é quando você der 300 sumos, você pega um personagem trap. Que esse aqui são os 6 personagens trap do game. Ô, Ney, o que é personagem trap? É personagem que vai aparecer em qualquer banner. Tá ok? E aí, quando você ter a 300 sumos, você vai pegar um deles gratuitamente. Não recomendo que vocês gastem aqui as suas moedas, né? As suas cristais ou policromos para adiantar isso daqui. Porque é flopado. Você está deixando de pegar um personagem exclusivo para pegar um personagem, adiantar um personagem que você poderá pegar aleatoriamente. Inclusive, eles poderão vir no banner limitado também, né? De um personagem exclusivo. Então, não rola. Quando você ter a 300 sumos pegando aqui, fazendo eventos, missões e tal. Quando tem a 300, você vê o que você ainda não tem. Aí, você pode pegar quem que você não tem. Ou você vai pegar uma cópia de algum personagem que você gostaria de potencializar. Então, em resumo, seria isso daqui. Esse evento que só faz uma vez também. E o outro evento aqui, ó, dos 10% de desconto, já sumiu. Acabou. Aí, o banner vai ficar assim. Beleza. Agora, falando dos canais limitados, né? Que são os banners limitados. No caso, no banner limitado, você vai ter a personagem exclusiva do banner. Aqui tá durando 3 semanas. Eu acredito que devem pegar o mesmo time do Roncair Starway. Que é 3 semanas. Aí, lança o personagem novo. Tá aqui, ó. Meus 90 sumos pra ser um S garantido. Mas o S garantido não é literalmente a personagem do banner. Mas sim um S que pode ser tanto o personagem do banner ou um personagem trap. Por que a gente chama de trap? É porque a gente quer muito o personagem limitado. Que normalmente eles são melhores do que esses 6 traps aqui. Beleza. E aí, você vai ter que dar mais 90 sumos pra pegar o personagem que você quer. Que é a Ellen, nesse exemplo aqui que tá no banner. Então, isso aí é uma mecânica que o Royal Vest traz. Beleza. Aqui nos seus games. E como que funciona? Você vai dar 90 sumos. Ou pode vir antes, né? Mas é até 90 sumos. E aí, você vai ter 50% de chance para pegar o S do banner, que é a Ellen. Beleza. Caso o 50% não seja a Ellen, seja algum dos outros 6 traps, o próximo S que vier vai ser o personagem garantido do banner. No caso, aí seria a Ellen. Ou seja, não é até 90 sumos pra pegar a Ellen. É até 180. Porque se na primeira S vir o trap, aí você vai ter que dar 90 sumos. E, cara, conseguir sumos nos jogos da Royal Vest não é uma tarefa tão fácil. E é quase certo que se você não tiver juntado, como é que fala, pra dois sumos num único banner, você talvez perca o personagem. Se ele não vier antes de 90, que é bem difícil, que é 0,6%, né? Você vai perder o personagem. Então, muitos jogadores ficam aí esquipando alguns banners pra quando vem algum banner que ele realmente deseja, ele já tem ali os seus 180 sumos. Que não é uma coisa fácil de pegar. Você não pega 180 sumos em três semanas nos jogos da Royal Vest. Então, fica ligado nisso daqui. Obviamente, quando lançarem o jogo deve ter muito mais eventos do que no servidor beta. Mas, a gente... Vocês tem que ficar nessa cala aí pra quem não é da Royal Vest ficar ligado nisso daí também. Outro detalhe. Não aqui informa que é acumulativo. Só que não fala que é acumulativo, porque a informação fica meio assim, com dupla interpretação. O número de sintonizações e a garantia de outros canais são independentes entre si. Então, pelo que eu entendi, deve ser que nem no Rockstar Way. Ah, eu dei aqui 90 sumos na Ellen. Peguei um trap. E aí, eu consegui mais 50 sumos. Ficou 40 aqui. Não consegui minha Ellen. Quando mudar os sumos, igual acontece em vários gachas, eu vou voltar pro 90? Se for igual no Rockstar Way ou não. Vai ficar ainda 40. E aí, o próximo S, você só vai ter que dar até 40 sumos pra ficar no garantido. Porque você ainda está no garantido. Entende? Aí, você pegou o garantido do banner, reseta. E aí, o próximo, você vai ter o 50 e 50 de novo. Ok? Então, tem esse lance aqui. Então, em resumo, é isso. Toda vez que você pegar um S, você tem metade das chances de vir o S que é do banner limitado. Ou vai vir o personagem aqui, trap, que a gente tem aqui no 50 e 50. Beleza? Conseguiu o personagem limitado, de primeira, vai zerar toda a contagem. Inclusive, você retorna pro 50 e 50 toda vez que você pega o personagem limitado. O próximo sumo. Você pegou aí um trap, o próximo é garantido. E aí, reseta novamente para o 50 e 50. Quando eu falo que você está no 50 e 50, é que você poderá pegar um personagem trap. Quando você está no garantido, é que, literalmente, o próximo S, você vai pegar o personagem do banner. E toda vez que você pega o personagem do limitado, a próxima vez, você vai ter essa aleatoriedade de 50% de chance de ter o azar. Aqui no motor, ele pega também a mesma vibe do Roncar Star Rail. Só que aqui, ao invés do teto ser de 90 sumos, é 80 sumos. Tem a mesma regrinha nos limitados, a cada 10 sumos, você vai pegar um classe A também. Então, se você quer cópias do classe A, igual desse carinha de cabelo vermelho aqui, preto, e o carinha azul. É a oportunidade de você pegar cópias do classe A para melhorar ele ainda mais, tá certo? E no motor, além dele ter um teto de 90 para 80 sumos, ele também não trabalha com 50 e 50, mas sim 75, 25. Ou seja, você tem 75% de chance de vir o motor do banner, ao invés do 50 e 50, que é de personagem. E também, caso você perca aí, vem 25%, vai vir um motor S, mas não é limitado. O próximo vai vir no garantido também. Então, segue essa mesma regra. Então, o pitch. Caso você perca aí, ah, eu queria muito o motor da Ellen, que está aqui, mas eu não consegui. Perdi lá o 50 e 50, ou 75, 25, né? O próximo vai ficar com a contagem também, no garantido, para o próximo motor. Segue a mesma regra, a única diferença é que o pitch aqui é 10 mais baixo do que o teto de personagem. E ele é mais fácil, né? Pegar o motor, além de ter um pitch de 10 sumos a menos, ainda tem 25% a mais de chance para vir o motor limitado. E os policromos você vai gastar é aqui, porque você vai querer personagem exclusivo. Como vocês já sabem, é mais fácil vocês pegarem aí os motores S aqui, que já estão no game, vindo aqui aleatoriamente. Vão vir também personagens S aqui, aleatoriamente, do permanente. E no caso, você ainda poderá pegar como trap os motores permanente e os personagens permanentes também. Então, todo sumo que você for adquirir, adquira somente dos policromos, como se fala aqui, é gravação original criptografada. Só gaste aqui. Toda vez que você dá sumos também, você ganha algumas moedinhas. Essas moedinhas variam conforme a raridade, se for A, se for S, ou até mesmo se você já tem todas as cópias suficientes para deixar o personagem topado de cópias. E aí, eles vão te dar as moedinhas que você vai aqui na loja de sinais. Aqui, já são algumas moedinhas que eu tenho de restituição que eu fiz aí dos meus sumos. E eu poderia pegar mais gravações aqui. E aqui tem a gravação criptografada, beleza? E a gravação original. Então, você não vai pegar a gravação permanente, e sim sempre a criptografada. É o mesmo preço, então não faz sentido nenhum você adquirir a gravação do banner permanente. Sempre adquira do banner criptografado, né? Quer dizer, que é do nosso banner limitado. Nessa loja que algumas coisas atualizam, né? Aqui, essas aqui são sempre fixas, aqui está com 50% off, né? Então, isso aqui é muito bom. Deixa eu até pegar tudo aqui, ó. Então, já peguei aqui o meu 50% off. E aqui está os limitados novamente. Beleza, então aqui a moedinha custa 40, né? Dá para pegar somente 5. Aqui, por ser mais barato, vou pegar só para dar mais sumos mesmo. Não é aquela coisa ideal, mas é só mais sumos aí mesmo. E a gente vê aqui que já acabou, tem mais um e deve custar aqui 40... Sempre esqueço o nome disso aqui. Mas, enfim, a moedinha que a gente tem aqui nos sumos. Então, quando você dá sumos, vai pegando classe A, vai pegando classe S e você ganha mais moedinhas aqui para você utilizar. Dá para pegar personagens aqui também para você pegar cópias deles. Dá para você pegar alguns motores aqui e itens S no geral. Mas, normalmente, nos jogos a galera só compra sumos, né? Que seria aqui, no caso, gravações criptografadas. Então, para fechar o vídeo aqui, eu já dei todas as calls para vocês, né? Referente à mecânica de banners aqui. Vamos fechar com meus sumos, né? E ver se vai dar boa ou não. Então, no banner permanente, vamos lá. Mais 10, mais 10. Ver se vai aparecer algum personagem novo também aqui para mim, né? Então, vai aparecer aqui um... Ó, apareceu 3A, ó. Agora foi boa, galera. Foi boa. 3A. Vamos ver se vai aparecer personagem novo. Porque aqui está aparecendo muito motor para mim, ó. Já apareceu outro motor. Quero personagem novo para jogar, para testar e tal. Vamos lá. Aí, parece o personagem do banner como outro motor, velho. Tá que sacanagem, hein? É isso, né? É isso. É, Gat, é isso. É aquela frustração. Então, eu tenho mais um A ainda. Pô, 3 motores? Tá, então eu vou pegar personagem novo mesmo. É no... No banner limitado lá. Eu tenho um... Vou dar 10 sumos dele. Então, eu devo pegar algum dos personagens. E aí, eu ganhei mais algumas moedinhas, tá? Então, se eu voltar... Só deixa eu dar os meus tiros aqui, ó. Vai que eu pegue aí a... Ellen com 10. Não sei, vamos ver. Vamos ver. Então, veio aqui... Dois As. Dois As. O azulzinho a gente ganha gratuitamente aqui, o carinha azul. Aqui é 10%. Ó, veio esse novo personagem muito bom. É... A cada 10, vem um A. É garantido que esteja no banner, beleza? E depois... Vai tipo 50, 50? E o outro, talvez não venha garantido o personagem que esteja no banner. Mas caso você pegue algum A que não seja do banner, o próximo A vai ser do banner. Então, tem essa regra também. Tipo 50, 50 dos classe A, válido somente para banner limitado. Vamos ver aí qual que é o próximo A. É, veio a... Motor de novo. Mas aí, como eu peguei o motor aqui de classe A, o próximo A que eu pegar vai ser um dos dois personagens. Mas, pelo menos, veio o carinha do cabelo preto. Já que o carinha do cabelo azul, eu vou conseguir ele gratuitamente ali por evento, né? Esse daqui. Mas é isso. Essas aí, então, são todas as informações que eu poderia passar para vocês no sumo, está certo? Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários também. E se vocês quiserem saber o que está rolando aí nos nossos eventos do Beta, dá uma colada no vídeo anterior, inclusive, link na descrição de todos os vídeos aqui do canal de ZZZ para vocês terem mais informações sobre o Beta, que poderá chegar da mesma forma aí quando lançarem a sua versão global também, na sua versão final. Outra informação é que se você ainda não se inscreveu no pré-registro, dá uma colada aí, link na descrição, junto com também o link de playlist de todos os vídeos de ZZZ aqui do canal que você fazer no seu pré-registro, quando lançarem o jogo, vai ter recompensas adicionais também. Transcrição e Legendas Pedro Negri